Boa noite! Boa noite a todos vocês! Seja bem-vindo a mais um programa Leandro Gatti e você! Hoje estaremos aqui na onda do Ilúcio, professor Edmilson, ele que já tem várias conquistas na carreira como treinador, como jogador Hoje vocês vão encontrar essa pessoa incrível, de um sorriso contagiante, uma pessoa de uma alegria diferente Que já conquistou tudo no futebol, trouxe tudo, vai contar a história dele pra vocês aqui hoje Nós vamos bater um bate-papo com esse nordestino diferente, esse nordestino porreta Esse cara diferente que vai trazer tudo e contar tudo do melhor do futebol pra vocês Então, vem com a gente! Vamos receber o nosso grande convidado de hoje Uma honra receber o professor Edmilson Em instantes vamos receber o professor Edmilson pra falar aqui com a gente Esse cara maravilhoso, muitas histórias pra contar, um cara que viveu tudo no futebol Um cara com uma história com a bagagem dele, não é nem uma... A gente nem fala que esse cara não é nem uma história, é uma biblioteca A gente tem uma biblioteca cheia de histórias pra vocês do futebol, vai viver tudo Professor Edmilson, boa noite Boa noite, Leandro Boa noite, amigos de Mimoso Gostaria que sou... De Mimoso Clica aí na... Na câmera assim, que a câmera tá desligada, eu acho É só virar ela pra gente Liga ela e vira ela pra gente Pra gente bater um bate-papo, fazer um bate-papo que legal Professor Professor Deu uma pequena travadinha lá Seja bem-vindo a todos vocês Vocês que estão chegando aqui pra fazer com a gente esse bate-papo legal Bate-papo cativante Nós vamos conhecer muito o olho do futebol Essa pessoa que esteve dentro das quatro linhas Hoje atua fora das quatro linhas Tá vendo? Tá? Boa noite, professor Edmilson Boa noite, Leandro Boa noite Meus amigos de Mimoso do Sul Pra mim é uma satisfação muito grande Um prazer muito grande Assim que recebi o seu convite Obviamente que fiquei muito feliz, cara De falar pra esses meus amigos Falar pra algumas pessoas que não me conhecem Na altura que eu passei por aí já foram muitos anos Mas eu tô muito feliz Estou em sua inteira disposição Professor Edmilson Eu primeiramente quero te dar uma boa noite E agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite Quero agradecer também ao Carlos Júnior Que é filho do nosso grande ídolo aqui de Mimoso do Sul Carlinhos Serripano Grande pessoa, meu parceiro, meu irmão Que me intermediou até você Quando você esteve aqui Hoje pra você ver como que a estrada Ela acaba se cruzando Leandro fazendo nove anos Ali na beirada do campo só gritava Hoje, Leandro, com 36 anos, entrevistando Essa fera, essa enciclopédia Essa biblioteca cheia de história do futebol Que alegria imensa Uma honra muito grande pra mim hoje Estar recebendo o senhor aqui no meu programa A felicidade é toda minha Eu tive o prazer de trabalhar em 94 aí no Mimosense Num momento que o Mimosense tinha sido campeão no ano interior Eu recebi o convite do diretor de futebol Alexandre Por intermédio do Carlinhos Serripano Já tinha trabalhado aqui em Sergipe com o Carlinhos E eu fui automaticamente Fiquei muito feliz porque fiz um trabalho bom Mas o maior prazer que eu tive foi do acolhimento dessas pessoas de Mimoso do Sul Pra mim foi fantástico O acolhimento A maneira como me trataram Como me respeitaram E graças a Deus eu tenho um Mimoso no meu coração E as pessoas, minhas amigas Amigas que eu deixei Que faziam parte do futebol E outras que não faziam parte Eu graças a Deus fui muito feliz Na minha passagem pelo Mimosense Primeiramente eu quero falar Uma coisa pro senhor Eu tive a honra de estar em Sergipe No final de 2003 pra 2004 Infelizmente eu tinha acabado de perder minha avó Que era tudo pra minha vida Eu tive um passo De assinar com o Guarani de Porto da Folha Que é o que Carlinhos Serripano foi Seu treinador Eu tive um passo E quase que eu presenciei Ao vivo ali A cena do Gandula tirando o gol Ficou na história O Leandro Ficou na história Aquele lance Eu acho que Foi uma situação Terrível Até passou no Fantástico Foi uma situação Reconhecida Em todo o Brasil Aqui em Mimoso Mas e outra coisa Aqui em Mimoso Hoje nós temos Um treinador aqui Que também teve passagem No Mimosense aqui Foi campeão pelo Mimosense No ano anterior Também Depois jogou no Fluminense No Botafogo Que é o Ademilson Maior ídolo Do Tupi De Juiz de Fora Ele Também Teve o seu gol Tirado pelo Passagista Também Na série D Olha Leandro Eu Me lembro De Ademilson Porque ele Trabalhou comigo Ele Iniciando A sua carreira Eu Salvo erro Ele Morava Num povoado Chamado São José Salvo erro Ademilson Eu Também Que eu estou Na lembrança Entendeu E O que me Chamava a atenção Nele Era Que ele Às vezes Ele vinha Correndo De São José Para Mimoso Para treinar E eu Digo sempre Olha Um garoto Que tem uma vontade De jogar futebol Como esse garoto tem Eu acho Não sei se É 6 quilômetros É 7 quilômetros De Mimoso É 14 É 14 quilômetros Né E ele Algumas Algumas vezes Ele veio Entendeu Com aquela saúde Com aquela força De vontade Aquela determinação Quando ele chegou No Botafogo Quando ele chegou No Tupi Obviamente Que eu já esperava Essa situação Né Porque A vontade dele Em ser Um grande jogador De futebol Me dizia No dia a dia Na vontade dele Nos treinamentos Enfim Eu sabia De antemão Que ele ia conseguir Éxito Na carreira dele Professor Demilson Heraldo E muitos outros Já passaram aqui Carlinhos 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 É tudo ao vivo É tudo ao vivo Que vocês Vem para contar História Mesmo E eles Me parabenizam E eu fico Muito grato Com isso Porque eu estou Resgatando A história Do passado As pessoas Que realmente Tem história Para contar Porque Para lutar Pelo título E obviamente Foi buscar Muito bons Jogadores Jogadores Que passaram Principalmente No estado do Rio Ali Americano de Campos Assim que terminava O campeonato Carioca E também De uma cidade Vizinho Que também É do Rio De Janeiro Moldo Como? Moldo Como? Moldo Não É É um time Que já jogou Até na primeira divisão Uma cidade De um time Que jogou Na primeira divisão Do estado do Rio Taperuna 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 Exatamente Vieram alguns Jogadores De Taperuna Do Americano de Campos Incluído Incluído Nesse lote De jogadores Vem um garoto Também Que chegou A nível De seleção Brasileira Que foi o Adivan Sim O Adivan O Adivan Nós tínhamos Uma equipe Muito forte Uma equipe Muito qualificada Entendeu? E foi por isso Que o Mimosenso Fez uma campanha Muito boa Nesse ano Entendeu? Mas o que me Chamou mais atenção Foi a maneira Como vocês Nos receberam Foi Para mim Eu não esqueço nunca Das pessoas Que Que me apoiaram Aí Que estiveram comigo Que O doutor Médico Na altura Também Que era médico Do clube Que Às vezes Me levou Para a casa dele Para o sítio dele Para que eu passasse O dia Que eu estava longe Da minha família Eu tinha Que ter um apoio E ele estava Sempre me convidando Para mim Para mim Participar Juntamente Com a família dele Eu não esqueço o nome Que já foram muitos anos Doutor Gileno Doutor Gileno Rapaz Olha Agora eu não estou Assim lembrado Do nome dele Dá uma desculpa Doutor Mas de qualquer maneira Você mora no meu coração Mas o Alexandre mesmo Que Que era o diretor Que morava ali Vizinho Muito próximo a nós Sempre estava Convidando Para estar na casa dele E tudo Olha Foi um momento maravilhoso Eu fico muito feliz Muito grato mesmo E vou dizer uma coisa a vocês Eu vou ter que tirar Uma semana Dez dias Para passar aí No Moço do Sul Não sei quando Entendeu Eu acho que Para o ano Para o ano Eu vou encerrar A minha carreira De futebol E vou procurar Passar nessas cidades Conviver Com os meus amigos Entendeu Eu vou começar Aqui pelo Pelo Nordeste Depois vou Para Para o Para o Para o E aí Professor Daqueles Terrão Joguei Joguei Só que o início foi muito difícil para mim, porque eu sou de uma família muito pobre e eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. E naquele tempo o futebol não era como hoje. A perspectiva de um jogador de futebol não era com tanta facilidade como se tem hoje. Então eu comecei lá no América, trabalhando também, que era um futebol amador, eu tinha que trabalhar também para ajudar em casa. Mas eu tive uma coisa, quando eu entrei, eu tive a oportunidade de jogar no profissional, eu digo, olha, eu não vou voltar a trabalhar não, eu vou seguir minha carreira como jogador. E foi no Itabaiana, que logo, logo, logo eu fui para o Esporte Clube do Recife. Eu tenho muitas saudades daquele tempo, eu já estou com 73 anos, cara, não é fácil. Mas eu fui um privilegiado. Por que privilegiado? Porque eu tive a sorte de ter jogado em vários países. Eu comecei em Portugal, joguei em Espanha, joguei em França, joguei em outros países. Então, graças ao futebol, eu conheço vários países, eu trabalhei em vários países, e, graças a Deus, eu fui um felizardo. E estou muito feliz por ter tido essa carreira, não foi de um grande jogador, mas uma carreira, graças a Deus, muito boa. Professor Edmilson, eu queria te fazer uma pergunta, que eu sempre faço essa pergunta para os meus entrevistados, por ter passado essa geração. E eu tive o privilégio de viver um pouco dessa época, como eu falei, dos campinhos de beirada de rua, aqueles campinhos de terreno baldio, sabe? Onde que chuteira era quase difícil, a gente jogava mesmo de pé descalço. O futebol brasileiro nosso sente essa falta? Ah, muito, muito. Não, tranquilamente. É porque hoje o futebol brasileiro está dentro dessa situação justamente por falta dessas condições. Porque hoje os garotos... Eu trabalho com garotos sub-15. Eu tenho garotos de 13 anos. E hoje, garotos de 13, 14 anos, eles já vão para campo, entendeu? Já com os treinadores, já... Não, tem que dar dois toques na bola, não tem que diblar, tirando dos garotos aquilo que era o que tinha de melhor dentro do futebol. A alegria de jogar, entendeu? Hoje é muito difícil. Hoje nós, aqueles campinhos que nós fazíamos com chinelos, nossos chinelos, aqueles com aquelas traves de tijolo, hoje não existe mais. Os garotos de 13, 14 anos, eles já estão dentro de campo. Eles já estão tendo conhecimento num trabalho tático. Coisa que nós... O tático era jogar um contra um, dois contra dois, três contra três, entendeu? Se movimentar e blá. Hoje não. Hoje, 14, 15 anos, os treinadores se preocupam mais no tático de dar liberdade para que os garotos possam jogar futebol. Então, nós entramos dentro dessa situação. Lá na Europa, entendeu? Eles fazem isso. Mas quando foi que o futebol brasileiro chegou no auge de ganhar a Copa do Mundo? Por quê? Porque predominou a qualidade técnica dos jogadores. O conhecimento que ele tinha individual de um Dible. Hoje só temos um ou outro jogador que vai para o Mano Mano, vai para o Dible, porque é tudo jogo de dois toques, de três toques. Não tem o individual, né, cara? Hoje a gente fica triste em uma entrevista que teve um tempo atrás há mais ou menos aí... Eu não me recordo bem. Foi logo assim que começou um programa esportivo no SBT. Convidaram o Cafu, grande lateral da seleção brasileira, o Monk de Gás Veja. Ele falou uma coisa que foi muito certinho, porque compararam a seleção de agora, do Neymar, e ele falou que é covardia, que não tem como comparar a geração. Porque na geração dele, você tinha no mínimo de oito a dez jogadores que podiam decidir a partir a qualquer momento. Não, Rafa? Com certeza. E hoje você só tem o Neymar. O que que falta? O que que falta? O que que falta mais pra essa seleção voltar a ser aquela seleção brasileira que dava alegria, que dava gosto pra gente sair, pintar roupa, pintar cara, e ir pros estados, e torcer mesmo. O que que você acha que falta? Falta aquele brilho antigo? Falta, falta muito. Falta mais o Neymar. Entendeu? Eu acho que é o único jogador que ainda tem capacidade pra relembrar o futebol passado. Entendeu? É o Neymar. Porque ele tem a alegria de jogar, ele vai pra cima, ele vai pro mano a mano, ele dibla, ele finaliza. Tá? Entendeu? e hoje é por isso que ele é o que é o grande jogador da seleção brasileira. Porque antigamente, como você bem falou, como o Cafu também falou, tinha oito jogadores, nove jogadores da mesma qualidade do Neymar. Hoje não. Hoje não tem. Tem um. E outro, um ou outro que aparece com a melhor qualidade. Porque a maioria desses jogadores hoje tudo joga na Europa. Há pouco tempo eu vi um jogo, o Porto de Portugal contra, não sei se foi contra o Passos Ferreira, o... como é o nome dele, que estava no Palmeiras, que foi negociado agora para o Porto, um jovem até... que era era titulado, era um jogador que jogava, um garoto que jogava no principal do Palmeiras também. Eu não estou lembrado aqui o nome dele, que ele foi vendido para o Porto. Eu sei que ele não me fugiu da memória. Ele deu um Dible lá no adversário e o treinador ficou muito chateado porque ele deu um Dible. Agora teve uma situação, agora no Manchester United, que o Antony deu um Dible lá e eles acharam muito ruim, porque eles não queriam aquilo. O Antony, que é da seleção brasileira, que era do São Paulo, deu um Dible lá. Então, isso no futebol brasileiro era a coisa mais normal do mundo. Esses jogadores, quando davam Dible, quando faziam uma jogada bonita. Lá eles não gostam disso, não. Lá eles... Inclusive, ele tirou o garoto do jogo porque ele fez uma jogada no qual ele deu um Dible lá, dois Dibles seguidos no jogador e eles não gostaram de tirar o jogador. Então, eles vão para lá e eles têm que ser adequados ao futebol de lá. Então, por isso que não tem a alegria que tinha antigamente, porque antigamente predominava a nossa qualidade. Hoje não. Hoje predominam a qualidade do europeu. Estão falando aqui que o jogador Gabriel Verão? Gabriel Verão, exatamente. Exatamente. Gabriel Verão. Ele deu um Dible no jogador, numa jogada que ele fez para o individual e o treinador ficou muito chateado e tirou ele do jogo. E depois o treinador deu uma entrevista dizendo que ele podia fazer aquilo no Brasil, mas lá ele não fazia, porque lá não era uma jogada que eles gostam de ver. Eles gostam de ver a objetividade, mas para ter a objetividade também tem que ter a sua qualidade individual também, do atleta. Há uns tempos atrás, no meado do ano passado, se eu não me recordo bem, o Neymar deu um Dible bonito de se ver até e tomou um cartão do juiz. Foi. coisa incrível, né? Deixar a gente chato. Ronaldo e Gaúcho, então, ia ser bandido do futebol? E Garricha? Garricha, Maradona, vimos os traques da bola? Garricha deblava, voltava, deblava novamente, voltava e deblava novamente, entendeu? Naquele tempo. Hoje não, hoje o atleta não pode dar um Dible, hoje não pode dar um chapéu, hoje não pode dar uma caneta que as coisas já se caminham para o outro lado, né? Para o lado da violência, eles não aceitam, entendeu? Mas isso é que é a coisa bonita do futebol, é pena, é por isso que acabou, é por isso que está acabando, só tem um ou outro que tem essa qualidade, entendeu? mas infelizmente o futebol brasileiro caminha para aquilo que acontece lá na Europa, tudo que acontece na Europa, eu morei lá há muitos anos, nem tudo é adequado ao futebol brasileiro, cara. Entendeu? Nem tudo é adequado ao futebol brasileiro, tem coisas boas, tem coisas maravilhosas, tem campo, mas também não tem coisas ruins também, não pensemos nós que tudo de lá é bom, tudo de lá nós temos que copiar, não, não, não. Não é isso não, nós também temos coisas boas, nós temos coisas maravilhosas que eles, é por isso que eles estão buscando jogadores de novos para eles se prepararem lá, entendeu? Porque esse jogador tem uma característica boa, entendeu? Técnica, e ele chega lá, aproveita o Vinícius Júnior, o outro que também joga no Real Madrid, e outros, e outros, e outros jogadores, né, cara? Então nós temos que aproveitar o que nós temos de melhor, que é a nossa qualidade, enquanto alguns treinadores fazem, hoje, existe uma febre de espaço reduzido, tá? Garoto de 13, 4 anos, entra em um trabalho de espaço reduzido, só dão dois toques na bola, não pode dar mais de dois toques. E cadê? Aquela criatividade? o meu ver, o que eu acho, assim, que nós que fazemos entrevistas, a gente que acompanha o esporte, lá fora, na Europa, quando acontece alguma coisa, por isso que o brasileiro fica mascarado lá fora, quando acontece alguma coisa, a imprensa abafa, dá uma abafada, e aqui não, quando é com algum jogador brasileiro, os próprios jornalistas esportivos nossos, comentaristas, do esporte, aqui, todo envolvido dentro do esporte, começam a dar porrada, só dá porrada, só mostra as coisas ruins nossas, e mostra as boas deles, e as coisas ruins nossas. A nossa imprensa protegeu os nossos jogadores também, eles querem diminuir eles ainda mais, dá porrada, e fala mal, o que o senhor acha sobre isso? É, nós estamos vendo aí, situações de, até do próprio Neymar, nós temos aqui no Brasil, uma quantidade de, de pessoas da imprensa, que buscam, tirar proveito, da fama do Neymar, para qualquer coisa que Neymar, fala, ou que ele faz, dentro de campo, entendeu? Eles, de, não são coisas erradas, eu não estou falando, no aspecto de coisas erradas, porque eu não compacto, com coisas erradas, mas, até do próprio futebol mesmo, o Dibre, que Neymar dá, uma caneta, uma jogada, até os próprios, as próprias, da imprensa aqui no Brasil, condena essas atitudes dele, e eu não condeno não, eu acho muito bonito, eu gosto de ver espetáculo, eu gosto de ver o futebol, é bem jogado, mas com jogadores também, que, que tem a qualidade, para ir para o individual, e para mostrar a sua capacidade, é complicado, essa situação, entendeu, meu filho? Mas, eu tenho certeza absoluta que, e eu vou torcer para que, nessa Copa do Mundo, principalmente o Neymar, porque eu sou fã do Neymar, entendeu? Que ele, realmente, tenha, o que ele não teve, nas outras Copas, entendeu? A felicidade, de jogar uma Copa inteira, sem se machucar, entendeu? Porque, eu tenho certeza absoluta, que ele vai trazer muitas coisas boas, para o futebol brasileiro, não só ele, mas todo o grupo, da seleção. Professor, agora, voltando àquele nosso assunto, que é bom, já falamos de Copa do Mundo, falamos de seleção brasileira, falamos de atletas, é reverente, está aí, mandando um abraço para você, que foi treinado por você, aqui também, em Mimor do Sul, quando eu falei que você, ia vir comigo, mandou um abraço, aí, diretamente, que é o Marcos Renato, que era o Tataranha, da época aí. Ah, abração, meu amigo, pô, ó, maravilhoso, pô, fico muito feliz, cara, de estar em contato com vocês, cara, muito obrigado mesmo, cara, um abração para ele, cara, pô, que isso, um garoto espetacular, meu velho, que bom, que bom mesmo, muito obrigado, cara. Professor, é, a modernidade, sempre é boa, a gente, às vezes, hoje nós vivemos num mundo mais moderno, só que eu perguntei já a vários jogadores, como o Bugica, que teve a honra de jogar no Maracanã lotado, várias coisas, aquela geral antiga, antiga geral, aqueles antigos estádios lotados, sente falta hoje no nosso futebol, aqueles grandes espetáculos, grandes torcidas lotando os estádios, aquela antiga, os antigos estádios? Sim. Sim, naqueles tempos, obviamente, que, que não se tinha tanta violência como se tem hoje, ou não tinha violência, era todo mundo junto, né, torcedor do Vasco, torcedor do Flamengo, torcedor do Botafogo, todos, na geral, eram todos juntos, e não se via violência, hoje não, hoje não se pode nem vestir a camisa de um clube, é porque se a outra torcida vê, logo parte para a briga, parte para a violência, eu sinto muito falta, entendeu, daqueles tempos, porque, como eu falei, as torcidas todas juntas, todas, 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 e não tinha violência, e praticamente violência zero, mas, hoje não, hoje, como eu falei, é muito difícil você pegar a sua família, um familiar, seu filho, uma esposa, e ir para campo de futebol, né, pela violência, tá, e naquele tempo não, naquele tempo, aquela ratibancada, meu velho, do Maracanã, eu assistia jogos no Maracanã, com aquela, a geral ali, todo mundo gritando, todo mundo em cima, todo mundo se abraçando, cara, então, claro que, faz muita falta hoje também, as pessoas iam para campo, as pessoas iam para campo, para ter futebol no seu clube, né, não iam com a intenção de brigar, hoje não, hoje, hoje, eles vão com a intenção de, 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 de brigarem, de, de matarem, enfim, tudo que é ruim, tudo que é ruim. Professor, e, eu acho que também, o que faz falta, para, para os atletas mesmo, subirem já para o profissional, sentindo aquela pressão, aquele gostoso, se pegar a torcida, está faltando aqui, para eliminar de novo, voltar com a pré-eliminar, dos clubes, do mundo. É verdade, era bom, é que dali, nós, nós, garotos que, 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 nós ficávamos na expectativa, de, de, mostrar o nosso futebol para os torcedores, antes dos profissionais, e aqui dali era fantástico, dava uma sensação muito boa para a gente, entendeu? Só que hoje, hoje é outro mundo, hoje as pessoas não, 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 não fazem, não tem essas preliminares, esses jogos, que, já começava, o, o, a torcida já começava a ficar, era nas preliminares, a pessoa, a torcedores que ia para campo, só para ver, logo as preliminares, né? Hoje não existe mais isso, né? Hoje é totalmente diferente, é um mundo totalmente diferente, né, cara? Um grande abraço também para o atacante, Ailton, de Porto da Folha, forte abraço também aí. Esse é um garoto que, que eu trabalhei em Porto da Folha, você teve em Porto da Folha, né? Você se lembra do Ailton? O, o Renato, o Renato que jogou mais lá do que eu, o Renato jogou, o Renato ficou lá, quase dois anos, um ano e pouco lá jogando, quase seis meses. Eu não cheguei a ir diretamente, porque eu senti saudade de casa, por causa da perca da minha avó, acabei ficando bem triste, bem abalado, fui antes deles ainda, e acabei voltando precocemente. Não tive oportunidade de conhecer todo mundo lá, de conhecer as pessoas diretamente, não tive essa oportunidade. É uma cidade onde eu também guardo muitas boas lembranças, deixei lá, a família desse, desse rapaz, que é o Ailton, faz parte também da minha família, entendeu? Porque nós criamos uma amizade muito grande, tá? É tanto que, que o filho do Ailton me chama de, de avô, entendeu? Então, os pais de Ailton, os irmãos de Ailton, a esposa do Ailton, são todos eles, fazem parte da minha família. Professor, você jogou muito tempo, aí, Renato acabou de mandar um abraço para ele aqui, grande Ailton, jogamos junto em 2004. É bom entrar, Renato. É verdade. Eu trabalhei em 2007, né? Eu trabalhei em Porto da Folha em 2007. Porto da Folha é um sertão sergipano, cara. Eu morei, esses anos todos, na Europa, e, e trabalhei no, no sertão sergipano, três anos. Eu, eu aprendi mais, nesses três anos, que eu, que eu, que eu, que eu trabalhei, é, no sertão sergipano, Porto da Folha, Galaru, de o que esses 13 anos, de, de Europa. Porque o sertanejo, cara, são pessoas especiais. Para mim, não tem pessoas melhores, do que os sertanejos, tá? Sertanejo, quando, é, recebe, a gente, braços abertos. E se ele tiver um prato de comida, ele divide com a pessoa, entendeu? E eles são, grandes. E eles são muito sofridos, eles são muito sofridos, porque, é, em sertanejo, tem o problema da água, falta, falta chuva, falta, falta, condições para eles sobreviverem, mas eles têm um coração maravilhoso. Eu amo o sertão sergipano, eu amo essas duas cidades, Porto da Folha e Galaru. Professor, é, falar um pouco com o senhor aqui, é, aprender um pouco da história, do nordestino, é aprender um pouco do futebol nordestino, do futebol do passado, estou aqui, lisonjeado, em poder, ouvir essas histórias, vindo de você. Me conta um pouquinho, a sua chegada em Portugal. Você, eu ouvi uma postagem, sua, não me entendi, não entendi bem, mas eu ouvi uma postagem, que você jogou junto, com o Jorge Jesus? Joguei sim, joguei, joguei, tive a felicidade, né, de, de, de jogar, dois anos, com o Jorge, né, lá no Juventude de Évora, tá, só que, na altura, eu não, passava na minha cabeça, que Jorge ia chegar a ser o, o, o grande técnico, ele é o melhor técnico, ele é o melhor técnico, que foi jogador, com isso eu não tenho, não tenho certeza absoluta. É o melhor técnico, o melhor técnico, jogador ele sabia jogar, obviamente, mas, como técnico, ele é fantástico, né, pô, eu, eu tenho um orgulho muito grande, e, e tem uma coisa que é muito boa, né, é que quando, é, eu, eu, eu entrei em contato com ele, aqui no Brasil, quando ele estava no Flamengo, ele, ele me respondeu, e ficou com uma alegria muito grande, do meu contato, entendeu, então, isso é uma demonstração, de que não, não é o sucesso, não é o dinheiro, entendeu, não, não é nada, é, é, é a simplicidade que ele sempre teve. Professor, e, e assim, você, como que era, João e Jesus, nós vimos ele, aqui, fora de campo, puxava o cabelo, se escabelava, muito elétrico, nervoso, querendo ganhar sempre, indo para cima, como que era ele jogando? Ele tinha sempre essa, essa maneira, teve sempre essa maneira de ser, né, de querer ganhar, só que, que, é, ele era um jogador, muito, muito jovem na altura, entendeu, ele tinha saído do, do esporte, e, foi emprestado ao juventude, assim, ele tinha 20 anos, mais ou menos, né, 20, 21 anos, então, é, ele tinha qualidade, tinha vontade, tinha determinação, mas, é, não era assim, um, 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 eu não via muito futuro como jogador, eu não via, sinceramente, eu não via muito futuro no Jorge como jogador, entendeu, e, era muito inteligente, e quando começou a trabalhar como treinador, eu, eu, eu até disse assim, poxa, se ele colocar em prática, cara, a inteligência que ele tem, com a vontade de ser treinador de futebol, ele vai conseguir, é, coisas boas, entendeu, então, era muito, era muito dado com os brasileiros, que nós tínhamos, na altura, cinco brasileiros nessa equipe, ele se dava bem, não tinha problema nenhum, tá, eu, professor, é, o senhor, tá aí, lá do Nordeste, do sertão, como você mesmo gosta de falar, lá do Nordeste, que é o sertão, você se imagina, você tinha alguma coisa, passou na sua cabeça, em algum momento, você, na Europa, olhando Portugal, França, como Espanha, não, sonho todos nós, que somos garotos, que estamos jogando futebol, nós temos, né, nós vivemos sonhando, né, cara, mas, naquela altura, não se pensava muito, porque era muito difícil, um garoto sair, um jogador do futebol brasileiro, ir para a Europa, era muito difícil, mas, eu fui feliz, eu fui um feliz árduo, graças a Deus, né, cara, porque, no Esporte Clube do Recife, tinham, tinha uns diretores lá, portugueses, né, e que me viram jogar, e, procuraram, a diretoria, eu não estava, num bom momento, também, lá no Esporte, o Esporte estava passando, por uma situação financeira, muito ruim, então, eles, fizeram a ponte, né, para o Portimonense, lá de Portugal, aí, eu fui, eu fui para Portugal, num momento, também, muito difícil, né, um momento, que o, Portugal vivia, numa ditadura militar, muito grande, né, de Salazar, e você sabe, que esses países, que vivem em ditadura militar, eles não têm crescimento, Portugal é um país, muito fechado, a moeda portuguesa, não era, euros como é hoje, era escudos, não tinha, não era muito valorizada, trabalhada, então, nos dois primeiros anos, que nós passamos lá, nós passamos, uma situação muito difícil, entendeu, mas, depois, se habituamos, se acostumamos com o clima, também, que é muito frio, a minha esposa, também, gostou muito do país, nós demos continuidade, agora, não tinha, assim, muito pensamento, de sair daqui do Nordeste, para ir para, para os outros países, não, eu, 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 eu queria, o nosso sonho, era de jogar no Flamengo, jogar no Santos, jogar no Botafogo, esse era o nosso sonho, mas, assim, para a Europa, nós não tínhamos, assim, um pensamento voltado, para chegar na Europa, não. E, chegando na Europa, qual foi, assim, a maior dificuldade, de princípio, de início? Portugal, sabemos que é nosso país irmão, como dizem, da mesma língua, mas, chegando na França, na Espanha, como foi essa adaptação? Olha, Portugal é a mesma língua, mas, existe uma diferença, algumas diferenças, né? Quer dizer, uma das coisas que, que eu senti muito, foi o clima, né? Porque, você vai ir aqui do Nordeste, com 40 graus, 35, 35 graus, e chegar, e chegar, e chegar, em países, 3, 4, 5, 6, abaixo de zero, obviamente, que você tem uma dificuldade muito grande, né? Mas, alimentação, também, foi um pouco, complicada a alimentação, agora, Espanha e França, outra língua, uma dificuldade enorme, teve outras coisas também, né? Na Europa, que eu senti muito também, foi a discriminação. Nós, brasileiros, na Europa, somos muito discriminados, entendeu? Por ser brasileiros, por ser brasileiros. Eu não sei se hoje, também, a situação é a mesma, mas, no tempo que eu morei lá, existia muita discriminação. Isso, eu também sofri muito com essa situação. É bom, isso é bom de falar, porque muitas crianças, eu acho o seguinte, que eu fico triste, e que você, como você trabalha com criança, também com jovens, né? Projetos. As crianças hoje, elas já, já nascem, já botam a chuteira na bola, e esquecem de ser ela mesmo, para querer dizer, ah, eu sou mestre, eu sou Cristiano Ronaldo, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo, e esquecem de ser elas mesmas. E, esse sonho, acaba, aumentando, dentro da, da criança, do jovem, e quando ela tem alguma qualidade, primeira oportunidade de sair, elas querem sair. Isso prejudica o futebol brasileiro? Ah, sim, sim, claro que prejudica. Isso vem muito também, dos próprios pais, né? Porque, o garoto hoje, quando tem uma qualidade, que Deus deu o dom, para que ela, ela, ela tivesse essa qualidade, os pais, já visualizam, eles, sendo, um grande jogador de futebol, onde eles possam resolver, o problema da família, jogando futebol, entendeu? Existe, um investimento, muito grande, em cima do garoto, e, às vezes, não acontece, aquilo que eles, queriam que acontecesse, entendeu? Por quê? Por uma pressão, muito grande, em cima do garoto, para que o garoto, seja um craque, porque o garoto, seja, dê a condição, para a família, que eles pensam, que tinha que dar, entendeu? E o garoto não consegue, aí a frustração é muito grande, entendeu? Porque a pressão é muito grande, dos pais, nesses garotos. E outra coisa, esses garotos, inclusive, os que eu trabalho, eu, essa semana, fiz uma enquete, perguntei a eles, quem é que tinha o sonho, de jogar na Europa, nós tínhamos ali na sala, a faixa de 25 jogadores, todos eles, disseram, eu quero, eu quero, eu sonho com a Europa, todo mundo sonha com a Europa, entendeu? E eu disse a eles, que não era dessa forma, eles, primeiramente, eles tinham que pensar, em serem jogadores de futebol, entendeu? Jogar no seu país, e depois, que só houver essa oportunidade, ir para a Europa, mas não, até os próprios pais hoje, eles querem empurrar os filhos para a Europa, de qualquer maneira, e a coisa não é dessa forma, entendeu? Não é dessa maneira, entendeu? Então, por quê? Porque a Europa é onde tem dinheiro, e eles acham que o garoto, eu conheço vários garotos que estão lá em Portugal, jogando na terceira, na quarta divisão, nos regionais, garotos que saíram aqui do Brasil, novos, podendo fazer uma carreira no Brasil, mas, com essa coisa de Europa, que estão lá, estão sofrendo, do cara. Entendeu? Chegam lá, os empresários abandonam, eles ficam trabalhando, em restaurantes, em bares, enfim, porque, eles quando saem daqui, saem com o sonho, e vão para a Europa, mas, não é fácil, como todo mundo pensa que é, não, cara, viver na Europa, não é fácil, ser imigrante, é uma coisa muito complicada, é muito difícil ser imigrante, você tem que passar por situações, muito, muito difíceis, então, o pensamento deles é isso, e eu acho que estão no caminho errado, entendeu isso? Claro que todos nós queremos o nosso bem, né, mas, mas não podemos atropelar o tempo, vai ter momentos, que vai ter a condição de ir para a Europa, quem é que não quer ir para a Europa, mas dentro de uma condição que seja boa, cara, uma condição que realmente vale a pena. Professor, vamos para a parte boa, agora, para a parte gostosa, para a parte engraçada, a parte que a gente vive o futebol, várias pessoas já viram, assim, presenciaram o Fla-Flu, Vasco e Botafogo, São Paulo e Palmeiras, e, enfim, você participou do grande clássico do nosso país também, que pouca gente conhece, o tamanho dessa rivalidade, entre Sergipe e Confiança, eu não participei assim, porque eu, eu, no Sergipe, eu joguei, eu fui emprestado do Esporte Clube do Recife, para disputar o Campeonato Brasileiro, o, eu, eu disfrutei o Campeonato Brasileiro, deu uma pequena travada, lá no professor, na internet, professor, é, sem o nosso futebol, é isso aí, contra o Confiança, mas joguei pelo Itabaiana, contra o Confiança, Itabaiana foi contra, joguei contra o Itaba, contra o Confiança, e contra o Sergipe, entendeu, Sergipe Confiança como treinador, Eu tive vários jogos como treinador É uma rivalidade muito grande Como em outros estados Sergipe É confiança, meu velho Aqui é guerra É difícil, é difícil Mas eu tive como treinador Não como jogador Essa felicidade Quanto tempo no esporte? Eu ganhei três anos E nesses três anos Quantos clássicos Contra o Santa Cruz? Um, 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 um Vários, vários Naqueles anos Predominava o Santinha O Santinha foi pentacampeão Pernambucano Campeonatos brasileiros, tinha uma equipe muito Muito boa O esporte naquele tempo Era só sofrer Porque o Santa Cruz Era quem predominava Em Pernambuco Era o Santa Entendeu? Eu joguei várias vezes E perdi várias vezes Ganhei pouco Porque naquele tempo Para ganhar o Santa Cruz Era muito difícil Era muito difícil Eu tinha uma grande equipe Eu não me recordo bem Algumas coisas Mas se eu não me engano Pouca gente sabe Que o grande craque Rivaldo Acho que foi revelado No Santa Cruz É isso? Sim Rivaldo já foi Mais nos anos 80 90 Que ele Ele jogou no Santa Cruz Ele é de Pernambuco Ele é de Paulista E iniciou no Santa Cruz E Rivaldo As pessoas também Não Não pensavam Que ele ia chegar A ser o jogador Que foi Porque ele era muito magrinho Ele Ele Tinha a qualidade Obviamente Que ele tinha Mas as pessoas Não achavam Que ele ia chegar Ao nível que chegou Entendeu? Ele Ele teve Muita Muita Determinação Muita sorte Também Que tem que ter Um pouquinho de sorte Para 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 conseguir Ser melhor do mundo Né? É É uma demonstração Que Quem corre atrás Quem tem vontade Quem tem determinação Consegue E ele É um exemplo Para todos nós Aqui do Nordeste Essa garotada do Nordeste Porque ele Correu atrás E conseguiu Professor É Vamos pegar já O bonde Você enfrentou Vários craques Da época Vários times Vários clubes Onde você passou Europa Brasil Nordeste Enfim Grandes craques Da bola Que eu posso Falar de craques Que hoje Eu tenho Costumo de falar Que é jogador De internet Mas os craques Eram do passado Então É verdade Qual foi O melhor Que você jogou A favor E o melhor Jogador Que você jogou Contra Olha Contra 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 Já sabe O que foi Né cara Contra O rei Contra Foi o rei Né cara Contra Foi o rei Né A favor O pior Que eu já sabia Da resposta Ainda perguntei Eu tive o privilégio De jogar De jogar Contra o rei Eu entrei em campo Pra ver ele Eu tava jogando Contra ele Mas eu tava De grande Daquele homem Né cara Pra mim Não teve igual Né cara Então Na inauguração Aqui do Batistão Que é o estado Principal Aqui de Segipe Foi seleção Brasileira E seleção Sergipana A seleção Brasileira De 70 Professor Espera só Um minutinho Por favor É Questão de volta Professor A seleção Brasileira De 70 De 1970 A tricampeã Do mundo Então Eles estavam Fazendo A preparação Pra Copa De 70 E vieram Inaugurar Aqui o estado Do Batistão Tá Gerson Pelé Rodualdo Jairzinho Enfim O resultado Você já sabe 8 a 2 Mas O Pelé O Pelé Era Sei lá Eu ficava Já naquele tempo Sem Sem as condições Que tem hoje Né A Fisiologia O negão Já era Um leão Dentro de campo Com um porte físico Invejável Já pensou Se fosse hoje Então Entendeu E eu fiquei Assim Olhando pra ele Olhando o porte físico dele As pernas dele Os braços dele O peito dele Ele era diferenciado No aspecto físico E na qualidade Então Isso É por isso que foi o rei É o rei Vai ser sempre o rei O rei do futebol Isso foi contra Né Contra Nesse jogo Eu acho que ele fez Dois gols Eu nem me lembro Quais gols ele fez Que dali era Brincadeira E a favor Eu tive Eu tive o privilégio De jogar com Com um jogador Aqui de Sergipe Cara Olha Joguei na Europa Com alguns bons jogadores Mas aqui em Sergipe Eu tive um jogador Que Chamava-se Chamava-se Chama-se ainda Que é vivo Zé Pequeno Zé Pequeno Pra mim Foi o melhor jogador Que eu joguei A favor dele Juntamente com ele Numa equipe Que foi o Sergipe Esse é o Sergipe de 72 Pra mim ele era um craque Ele era Era diferenciado Ele não teve Porque Era muito difícil Naquele tempo O jogador do Noralete Chegar no Flamengo Porque o Flamengo Era cheio de craques O Santos Era cheio de craques Entendeu Mas ele pra mim Foi o melhor jogador Que eu vi jogar Que jogou comigo Foi esse chamado Zé Pequeno Professor Você também Deve ter enfrentado O Garrincha Algumas vezes Teve a oportunidade De enfrentar o Garrincha Não Não O Garrincha Não Porque Na altura Que Eu joguei Contra a Seleção Brasileira E joguei Contra o Botafogo O Garrincha Já estava Já numa Não estava jogando Mais nesses clubes Nesses clubes Do futebol brasileiro Entendeu Não estava Ele já estava Numa fase terminal De sua carreira Ele jogava mais Para os espetáculos Ia para os clubes Jogar Apresentar seu futebol O nome dele Garrincha E tal Eu não tive Essa felicidade De jogar Contra Ou a favor De Garrincha Até porque É do meu time E do Alexandre também Alexandre é Botafoguense Entendeu É verdade Aqui tem braços Botafoguense Eu sou torcedor Do Fluminense Eu sou tricolor De coração É uma Alguna Meu Então Aí eu Não tive O prazer De Ter jogado Com ele Entendeu E outra coisa Eu antes De Fazer essa live Com vocês Eu estava assistindo O meu Botafogo Não sei o resultado Como é que Eu tive Que parabéns Com vocês Legal Então O Botafogo Tá jogando É o resultado Bota O Botafogo Criabá Ela estava jogando E eu estava assistindo Depois eu disse Não, está na hora De eu participar Da live Com o meu amigo Entendeu Professor Na Europa Aqui Eles tinham muito Costumo De vir aqui Também Inclusive Eu fiz a entrevista Com o Paulo Sérgio Que teve o privilégio De marcar o Maradona Em uma passagem Do Nápoles Por aqui Grandes craques Você presenciou Na carreira Então Eu separei Alguns nomes De algumas celebridades Que eu gostaria Que você falasse Sobre elas E algumas Que marcaram História Tanto no futebol Como no esporte E como Na vida Como no mundo Tá Então Eu gostaria Que você falasse Algumas palavras Sobre as pessoas Que eu vou te falar aqui Ok Ok Vamos lá Para início De conversa A gente Sempre lembra De tudo Todos Que marcaram Nossa época Zico Fantástico Grande jogador Eu É Merecedor De uma copa Do mundo Né cara Eu Foi o que faltou O Zico Foi o campeão Mundial Mas Um jogador Espetacular Tá E eu tenho certeza Absoluta Que eu Nunca tive A oportunidade De conversar Com ele Mas eu Algumas pessoas Que eu Converso com ela Que como ser humano É uma pessoa Também espetacular É um grande Jogador de futebol Também Eles falam Eles falam E eu também Observo Apesar de eu ser Tricolor O Zico Para não Dos o cara Mais admirável Dentro do futebol Por todas as Torcidas Todas as torcidas Que você fala O Zico É o que é O Zico É o Zico Uma coisa Uma coisa Que me chamava A atenção dele Porque ele Foi sempre um líder Né No Flamengo E O líder É positivo Cara Porque você não via Zico abrir braços Para seus colegas Não via Zico Tomar atitude Dentro de campo Contra seus colegas Pela sua qualidade Pela sua liderança Ele era um líder Quando ele queria Que dava uma bronca Num jogador Ele chegava perto Do jogador E dava uma bronca No jogador O jogador entendia Entendeu Porque tem muitos líderes Que são líderes negativos E ele não Ele sempre Eu para mim Tem alguns Que Uma liderança Fantástica Dentro do futebol E Zico Faz parte Desse grupo Pelé Esse eu já sei Mas eu gosto Melhor do mundo O melhor Foi Quem teve a felicidade Quem teve a felicidade De ver o Pelé jogar Entendeu Porque muitos Desses jovens Não tiveram oportunidade Mas veem filmes Fotos Enfim Mas quem teve A oportunidade De ir no Maracanã De jogar contra De ver realmente Ao vivo O Pelé Cara Isso Vai ficar eternamente Na sua lembrança Como o melhor jogador Do mundo Não tenho dúvida nenhuma A sua qualidade De cabeceio A sua qualidade De finalização Com o pé esquerdo A sua qualidade Com o pé direito A A A A A A A A A Fantástico Ele era completo Esse Que eu vou falar agora Ele Não jogou no meu time Mas é um cara Que eu tenho muita Admiração Por ele Assim Pelos Que eu vi Ele ia fazer Era um goleador nato Hoje eu vejo O Cano No Fluminense Às vezes Dá até vontade De lembrar Do Do grande Roberto Porque é o cara De um top Top Roberto Dinamite Roberto Dinamite Sim Esse aí Eu joguei contra Contra o Vasco Ele era Ali na Naquela Aquela qualidade De fazer gol Meu velho Ele Ele sonhava Contra gols A bola Passava Ele chutava Ele tinha também Uma qualidade Muito boa De cabeceio Entendeu O grande Roberto Ele não teve Muito sucesso Na Europa Ele foi Para o Barcelona E E não teve Assim O sucesso Que teve O Romário Romário E outros jogadores Ronaldinhos Enfim Mas ele Um grande goleador Um grande goleador Eu me lembro De um gol Que o Roberto Fez contra o Botafogo Que ele deu um chapéu No Não me lembro O nome do jogador O cara que fez o gol Que é um dos gols Mais bonitos Que ele tem na história Contra o meu Botafogo Então Eu não esqueço Nunca Desse gol Que ele fez Grande goleador Grande jogador Roberto Já pegando No embalo Esse eu vivo E bem E o baixinho Romário Mas esse era Fantástico Esse Esse Tinha uma qualidade Tinha uma 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 visão Ali da área Uma Um poder De finalização Uma 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 eficácia Muito grande Ali dentro da área Entendeu Um goleador nato Sei lá Eu pra mim Um dos melhores Jogadores Em termos de área Foi o Romário Em termos Do mundo Ele é Ele é O baixinho Era um espetáculo Dentro da área Entendeu Ronaldo Fenômeno Outro Esse já tinha Já era diferente Do Romário Esse Tem um poder De força física Uma 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 condição Muito boa Entendeu O Ronaldo Também Muito bom jogador Goleador Também É Mas eu 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 admirava mais O Romário De que o De que o Ronaldo O Ronaldo Claro que Vai dizer que o Ronaldo Não Fala sobre a qualidade Do Romário Do Ronaldo Mas eu sou Eu era Eu era mais O Romário Do que o Ronaldo Esse aqui Carregava o rei Em seu nome Reinaldo Atacante do Atlético Muito bom Muito bom jogador Muito bom jogador Muito bom jogador São São jogadores Que hoje Estivessem Dentro É Desse mundo Que 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 é o futebol Hoje Entendeu Com As redes sociais Aí Bombando Aí Esses jogadores Todos os dias Nas redes sociais Entendeu Mostrando O seu trabalho Esses jogadores Eram Melhores do mundo Cara Porque a qualidade Deles Era excepcional Esse Adotou Sergipe Em seu coração É um dos ídolos Também Da nova geração Do meu Fluminense Que foi Tricampeão Com o Fluminense Em 2010 Participante De um dos gols Deu um passo De cabeça O Ocho Coração Valente Ah Esse Cara Esse aí É o Tipo Do Do Jogador Que Todas as equipes Gostariam de ter O goleador O cara Que Onde passou Sofia Artilheiro Entendeu Um cara que Como ser humano É espetacular Eu não tenho Assim muita convivência Com o Ocho Sei que ele mora Aqui Em Segipe Tem Algumas empresas Aqui em Segipe Mas as pessoas Que convivem Com ele Que eu tenho Acesso A essas pessoas Dizem que ele é Fantástico Cara Uma pessoa Um ser humano Maravilhoso Entendeu Até porque Deus deu A condição Para que ele Jogasse futebol Por ele ser a pessoa Que é Cara Ele conseguiu Uma pessoa Que tem Uma doença Que ele tem Que ele é diabético Teve um problema No coração Que quase parou De jogar futebol E Deus disse Não Você não pode parar Você tem que Primeiramente Conquistar O O O Seu A sua condição De grande Jogador de futebol E ele Superou Essas situações Graças a Deus E está aí O grande Coração Valente Esse aqui Te deu Muita alegria Tenho certeza Disso Que nessa entrevista Acabei descobrindo Que esse Te deu Muita alegria E ao mesmo tempo Trouxe Muitas Maravilhas Tudo Maravilha Eu tenho Neto Eu tenho Neto Que eu coloquei O nome De Tullio Cara Que caralho Esse aí Quem é Botafogo Esse cara Tem que Admirar Uma personagem Como Tullio O grande Artilheiro Os Deus Títulos De campeonato Campeão Brasileiro Enfim Tullio Faz parte Das glórias Do Botafogo Cara Quem é Botafoguense Que não ama Tullio Tem que amar Porque Ele fez Muita coisa Boa Para o nosso Glorioso Botafogo Olha Tem um aqui Que eu já ia Te perguntar Mas não Pelo Botafogo Que eu não Sabia até então O time de coração Do professor Edmilson Mas já Que você Já falou Louco Abreu Sim Foi um dos Estrangeiros Que deixou História No Botafogo Um grande Goleador Também E nós Adivinamos Muito Pelo O ser Do louco Dentro de campo O cara que vibrava Era um cara Que queria vencer Que passava Para os seus colegas Essa condição De vencedor Agora Uma das coisas Que eu Que eu Ficava aflito É quando ele Ia bater Aquele espelho De cavadinha Aquelas cavadinhas De louco O cabelo Matava A gente O torcedor Do Botafogo Cara Entendeu Isso Isso Você está falando Dele No Botafogo Você sabe Quando que eu descobri Que ele Ele era louco Mesmo Quando ele Fez um quilo Na Copa do Mundo Ah Foi 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 Na Copa do Mundo Exatamente Esses são dois nomes Que tem aqui Porque é de uma posição só Que foram Dois grandes monstros Dali Daquela região do campo Edinho Ex-Fluminense Mauro Galvão Com inúmeras Plagueiros Que hoje São poucos Os zagueiros Com a qualidade Desses dois Grandes craques Do Mauro E do Edinho É uma dupla De zaga ali Que qualquer time Queria Queria tê-los Se fala muito Hoje De sair jogando Com qualidade Já naquele tempo O Mauro E o Edinho Num time só Os volantes Estavam Tranquilos Porque a bola Só saia redondinha Lá de trás Pela qualidade Dele Então Grandes jogadores De futebol Brasileiro O Edinho Chegou a jogar Na Europa Salvo erro Chegou a jogar Na Europa Mas o Mauro Acho que não Mas se fosse Hoje É disso Só não me engano Acho que jogou Algum time Italiano Hoje Se o Mauro Estivesse No futebol Se fosse Jogador de futebol Hoje Ele não estava No Brasil Ele era jogador Jogado No Chelsea Ele me lembra Muito O Thiago Silva Pela qualidade Do Thiago Eu gosto Era uma qualidade No Mauro Eu acho muito parecido Com o Thiago Até com a dupla No Vasco A dupla De Vasco Do Vasco Que até hoje É lembrar Era o É o Mauro e o Advan Era um Para dar porrada Que o Advan Eu me lembro No campo do Mimosense Que nós Nos treinamentos As bolas Eram só na rua Daquele outro lado Do campo A bola Era tudo para fora Entendeu? A bola não parava Dentro de campo Não, cara Não parava não Entendeu, velho? E os atacantes Chegavam perto dele Ele Ele Só queria Chegar junto Aí Essa dupla Zaga Do Vasco Foi a dupla Do Vasco Que realmente Deixou a história É porque o Advan O Mauro Era o Catedrático E o Advan Era o A gente chegava junto A bola só chegava Redondinha No Mauro E só jogava Para a gente Encerrar essa parte Tem dois Grandes nomes Aqui Um é do futebol E o outro É o maior ídolo Da minha vida Que eu vi pouco Mas o maior ídolo Que eu tenho na vida Um Faleceu Precocemente Logo após Parar de jogar Em um acidente Do helicóptero Acabou nos deixando Mas assim como O Zico Foi um grande Dentro de campo E fora de campo Um cara ético Um cara Simples Educado Que sabia muito Fernandão Ex-internação Grande jogador Jogador Que saiu Do Goiás Como artilheiro Depois Foi para o Internacional O Internacional Onde ele conquistou Foi campeão Do mundo Pelo Internacional Foi uma pena Porque ele ainda Tinha muito A dar Pelo futebol Entendeu E foi uma Das maiores Tristezas Que Naquela altura Que nós tivemos Em termos de Atletas de futebol Ele deixou Um legado Deixou um legado Muito bom Aqui no Futebol brasileiro O Fernandão Pessoas Eu tenho certeza absoluta As pessoas que conviveram Com ele Sentem muita saudade E nós também Como pessoas Como ser humano Sentimos muita saudade Do Fernandão Olha Tem um nome Antes de eu falar Do meu ídolo Tem um nome aqui Que não estava Aqui Não está aqui na língua Que eu acho que eu esqueci De colocar Mas é um nome Que falar ele Todo mundo já dá risada Ou alguém fala Tem alguma história dele Renato Gaúcho Renato Gaúcho Renato Eu não tive Assim A oportunidade De acompanhar A carreira do Renato Porque Na altura Que o Renato Jogou aqui No Brasil Eu estava Na Europa E naqueles tempos Era muito difícil A comunicação De nós Que vivemos Lá na Europa Com o futebol Aqui brasileiro Nós tínhamos Muita dificuldade Hoje não Hoje A abertura É muito grande Hoje nós temos O mundo Nas nossas mãos Mas naquele tempo Era muito difícil Entendeu Mas acompanhei O Renato Assim Em alguns jogos Específicos Assim Quando o Flamengo Foi campeão do mundo Contra o Liverpool Acho que foi do Japão Só foi erro Não tenho certeza Aí o jogo Eu assisti Assisti alguns jogos Da seleção brasileira Que o Renato participou Mas foi muito pouco Eu não tenho assim Uma noção Concreta Do jogador Renato Gaúcho Só Algumas Algumas oportunidades Que ele viu O Renato jogar Professor Esse agora Que eu vou te falar Eu acho que Ele não é ídolo Só meu Eu acho que não é ídolo Só meu Provavelmente Deve ser ídolo seu Ídolo De todo o povo brasileiro Ídolo no Japão Assim como o Zico O Japão tem um carinho enorme Eu fico Arrepiado em falar Porque Eu vi pouco Ayrton Senna Ah Esse Esse aí Gente Esse aí Só o nome Cara Pra mim É Pro mundo Somos nós Né O mundo O mundo Né É Amo o Ayrton Ainda Amo o Ayrton Ele mesmo Depois de tantos anos Que Deus o levou Cara Porque Ele vai ficar na história Entendeu Ele O reconhecimento No futebol É Você chega na Europa Chega em qualquer outro Na Ásia Em qualquer Outro continente Você Você fala em Pelé Até hoje É Pelé Entendeu As pessoas As pessoas tem Pelé Com O maior ídolo Do futebol do mundo Pessoas que nunca viram Nem Pelé jogar Mas só Pela crítica Que as pessoas falam Entendeu Ele ficou encantado Com Pelé É assim É um Ayrton O Ayrton Em qualquer lugar Que você chega Falando de Ayrton As pessoas Admiram muito Admiravam Como Como Piloto E como Como pessoa Né Ele Ele é um exemplo O Ayrton O Ayrton Foi pena que Que saiu Que foi Faleceu Muito novo E tinha muito Dada Ainda no Brasil Entendeu O Ayrton É Assim quando fala De Ayrton Chega Se arrepia Né Cara Porque Nós que Alguns domingos De manhã Ficávamos ali Na expectativa De ver uma corrida Com a participação Do Ayrton Senna Cara A pessoa É que sabe Realmente É Como diz a música Né A gente já Acordava de manhã Cedo Porque tinha alegria Para viver A esperança Da alegria Nossa Nos domingos Com todas as tristezas Que passam No dia Pelo menos Os domingos De manhã Era motivo De comemoração De alegria E a vibração Se reuniam As famílias Se reuniam Para assistir Uma corrida De Fórmula 1 Eu acho que hoje Não existe mais isso Cara Entendeu São pouquíssimas As pessoas Que se reuniam De uma família Para ver uma corrida De Fórmula 1 Naquele tempo O Ayrton Trazia Essa coisa gostosa Essa Essa energia Entendeu Para as famílias Se reunirem Para 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 ver o correr Cara Eles e outros Também Né De Mas ele É nosso Que era Da nossa terra E obviamente Que nós amava O Ayrton Professor Já nos emocionamos Falamos Dos craques Da bola Do Ayrton Senna O nosso programa Vai chegando Ao final É mais uma honra Muito grande Cara Se agradecer Muito A cada um De vocês Aí O povo de Sergipe De todo lugar Do país Que vem acompanhar O nosso programa A cada um De vocês Que comentaram Segue o nosso programa Para que eu possa Estar cada vez mais Levando esses conteúdos Com grandes enciclopédias Do futebol Para vocês Todo jogador Tem Essa Todo jogador Tem E você Também Não é diferente Eu quero saber Aquelas resenhas Dos mestriários Dos antigos Aquela parte Qual jogador Mais resenha Que você já teve Do lado Ah rapaz Eu tive vários Meu filho Eu tive vários Eu tive vários Mas eu tenho Eu tenho Um específico O cara O cara Que eu Que eu amo Como se fosse Meu filho O cara Que jogou Em algumas oportunidades Comigo É O cara Que jogou Aí no Mimusense Que também foi Hidro No Mimusense Que ainda mora Na cidade De Mimusense Esse não tem Esse é Essa é uma figura Esse é ilustre Esse foi O único jogador O único jogador Que Me deu Uma oportunidade Me deu Uma oportunidade De De Assim Pronto Eu vou te empregar Num clube Foi Foi o Carlinhos Que Que me deu Essa oportunidade De eu De eu conhecer Mimusense De estar aqui Presente Fazendo essa live Porque Naquela altura Ele jogava No Mimusense E E E o Mimusense O treinador Que foi campeão Saiu do Mimusense E ele disse Eu tenho um treinador Para vir para o Mimusense De Sergipe Olha a coisa Que As pessoas Que estavam aí De Moso Não conhecia Não sabia Que é Professor Edmilson Contrato Professor Edmilson Aqui para o Mimusense Eu sou grato A Carlinhos Até hoje Entendeu Pela 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 A condição Que ele Me deu Para que eu Pudesse Passar Nessa Você chegou Aqui No 94 Então Você deve ter Conhecido O grande Massaísta Juju Trabalhou comigo Juju Juju Nós tínhamos Um preparador físico Que era Elias Que ele é de Vitória Ele mora Em Vitória Do Espírito Santo O preparador físico Era Elias O nome dele Entendeu E tinha o Juju Juju Muita reséria Depois eu encontrei Depois eu soube Que ele esteve Na seleção De Portugal De futebol de areia Ele trabalhava Nesses esportes Acho que era futsal Era futebol de areia Juju E a pessoa é fantástica A pessoa é maravilhosa Que engraçado Se ele estiver vivendo No coração Puxei longe Puxei longe É verdade É verdade É verdade Eu quase cheguei Assim Quando eu cheguei Do Limosense Que me apresentaram Eu fiquei assim Meio Puxa Cara Não conheci Eu Mas depois Eu Passei a conhecê-lo O profissional Que ele Que ele era Não sei se ainda Trabalha no futebol Mas um profissional Fantástico Um cara Dentro do trabalho dele Uma pessoa seríssima Entendeu Eu me senti orgulhoso De ter trabalhado Com o Juju E depois fiquei feliz Que ele estava trabalhando No transporte E trabalhando com seleções Eu Eu Foi maravilhoso Eu só tenho que agradecer Primeiramente a Deus E agradecer Essas pessoas Que tiveram a confiança E que me levaram pra ir Professor O nosso programa Vai chegar no final Já vamos encerrar aqui Como eu disse Eu quero Agradecer Eu ficava noitona Eu ficava noitona Entendeu Porque Que alegria Em casa Muito em casa Cara Entendeu Ter um jovem Fazendo pergunta Entendeu Eu Muito feliz Eu fico muito feliz mesmo Em participar do seu programa E estou disponível Cara E quando eu for a Mimuso Eu vou te dar um abraço Pessoalmente Cara Porque Entendeu Eu fiquei muito feliz Você me proporcionou Isso eu não vou impedir Procura Já estou marcando Eu estou mandando isso Você me proporcionou Uma coisa Que eu já queria Há muito tempo Entendeu Era ter contato Com alguém De Mimuso do Sul Cara Entendeu Pra poder Pra poder Dizer Do agradecimento Que eu tenho Tá E da felicidade Que eu tenho Em ter convivido Com vocês Cara Ah Isso é uma alegria Muito grande Pra mim também Poder ter Tido essa honra Entendeu Ter Aquela honra Presença Ilustre Um prazer Muito grande Foi ouvir Essas histórias Conhecimento Das pessoas Da pessoa Que viveu O verdadeiro Futebol Vou fazer um pedido Segundo me informaram Tem uma pessoa Aí Mimoso Que tem uma foto Entendeu Do Mimosense Que falta Dentro Do meu acervo Uma foto Do Mimosense Em que eu estou Presente Entendeu Eu gostaria Que se essa pessoa Pudesse Que me mandasse Uma cópia Pra que eu Colocasse Na minha sala Essa foto Porque eu não tenho Mas eu Estive conversando Com uma pessoa E ela me informou Que Aí tem um cidadão Aí Não me falou o nome Ou já esqueci o nome Que tem essa foto E eu gostaria De tê-la Aqui na minha casa Se eu tiver Ao meu alcance Se o programa Leandro Gatti Tiver o contato Dessa pessoa Com certeza Vamos dar um jeito Aí Mas É quem que é Essa pessoa Obrigado É É quem que é Qual o nome Dessa pessoa Não sei Não sei Não me lembro Mais o nome dela Não me lembro Entendeu Coisa absoluta Que Alguém Que está Nos assistindo Que 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 sabe Não é o ZEI Não é o ZEI Goleiro Não Rapaz Eu acho que sim Eu acho que sim Não tenho a certeza Entendeu Mas eu sei que tem Uma pessoa Que tem aí Uma foto O programa Leandro Gatti Vai procurar Saber pra você Nós vamos fazer Essa Essa Alexandre Se ele tiver Porque eu não sei Se Alexandre tem Entendeu Uma foto Que ele na altura Era diretor Do futebol Se ele tiver Que ele me mande Por favor É que Renato Também tem Muitas fotos Lá no campo Nós temos Muitas Hoje nós temos Algumas fotos Lá no campo É Em breve Estará sendo inaugurada A grande sala De troféu Que está lá Com vários troféus Escolinhas Do Ipiranga Da época Do Mimosense O Sr. Benedito Faleceu Esse ano Não sei se você Lembra Do Sr. Benedito Souvesse Que era O prefeito Já era Eu lembro Faleceu Esse ano Inclusive Era meu Vizinho Aqui Fui criado Na porta dele Moro Lá na casa dele Aqui Que pena Cara Que pena Então É isso aí Professor Muito obrigado Eu quero mandar um beijo A todo o povo nordestino A todo o povo Que nos assistiu aqui Eu quero agradecer Imensamente Por todo esse carinho Que eu venho recebendo Recebendo Pelo O povo nordestino Que sempre me acompanha Através do Júnior O pessoal aí Hoje Uma das grandes Uma das grandes Públicos meus É do Nordeste Graças a Deus Eu tenho isso Pelo Ricardo Ricardo Que jogou comigo Aqui Então Eu tenho Uma gratidão Muito grande Por vocês aí Do Nordeste Por essa alegria Por esse Por esse coração Que vocês têm Aqui com o meu programa Professor Edmilson Obrigado O programa Leandro Gatti Teve a honra De ouvir a sua história A honra imensa De conhecê-lo Muito obrigado A todos vocês E principalmente A você Professor Por ter aceitado O meu programa Hoje Eu que me sinto honrado De participar Desse programa E aproveito Para mandar um beijo No coração De todos os mimosenses Cara As pessoas maravilhosas Eu vou dormir Feliz Cara Feliz mesmo De ter participado Do seu programa Muito obrigado De coração E Deus te abençoe Abençoe todos vocês Nessa cidade maravilhosa E eu tenho certeza Absoluta É que Nós somos privilegiados Obrigado Obrigado mesmo De coração Espero que eu possa Encontrar você Para te dar um abraço Pessoalmente Você está abraçado Meu filho Muito obrigado De coração Obrigado Até a próxima Professor Se Deus quiser Até a próxima Para todos vocês Uma boa noite O programa Leandro Gatti Você vai ficando por aqui E até